E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai compartilhando para todos os seus amigos. Lembrando que o objetivo do canal de 2022 é chegar em 22 mil inscritos, é, seria bom se fosse 22 mil inscritos, já errei aqui, já errei. 10 mil inscritos, mas se fosse 22 seria maravilhoso, não tem coção, como meu coração ia palpitar e ia sair pra fora. Certo? O objetivo é chegar em 10 mil inscritos até o final desse ano de 2022 e eu conto com vocês, beleza? Começando mais um Alphametal, já estamos na letra O, é, já estamos na letra O pra vocês aí. Então vamos falar qual banda que eu escolhi na letra O, lembrando aí que tem todos os outros Alphametal aí desde o A, nós vamos até o Z, beleza? Não perca nenhum desses Alphametal aí, só de bandas nacionais, beleza? E a banda que eu escolhi é uma banda de doom gótico, podemos dizer assim, é um doom metal, um gótico metal, essas coisas, aquele som mais atmosférico, um som de lá de João Pessoa, na Paraíba. E eu estou falando do primeiro álbum lançado em 2018 da banda Odd Insone. Tá aqui pra vocês, Odd Insone. É, eu estava começando a me acostumar com o som relacionado a, a doom metal, essa coisa mais atmosférica, essas coisas, mais pelo Imago Mortis, né? Que o clássico brasileiro é o Imago pra mim, na minha opinião, quando nós falamos de doom metal. Mas, cara, quando eu ouvi este álbum pela primeira vez, sim, claro, quem me recomendou este álbum foi a Tales from the Chaos, né? Que na época era a Caotic Records com a Tales from the Peach, né? Eles juntaram os dois selos. Inclusive, tá aqui, ó, né? Tales from the Peach e a Caotic Records junto com a Totem, se não me engano, se não falha a minha memória, tá? Então, assim, eles me enviaram esse CD e eu ouvi, eu simplesmente me apaixonei por este álbum. A banda já tem três álbuns lançados, eu já tenho dois álbuns, já estou procurando já o terceiro, acho que é o Isolamento do Silêncio, a Poesia, de 2020. E eu, Origem da Agonia, de 2019, eu tenho. Mas este álbum relógico, relógico não, relógio, ele tem uma atmosfera muito grande, cara. Ele tem um som muito cadenciado, um som muito gostoso de se ouvir, certo? As letras são letras em português, tá? As letras desse álbum aqui são letras em português, como, por exemplo, músicas. Perfume Negro, Plumeria Rubra, Folhas de Outono, Relógio, Versos de Dor, Ódio e Insone, Mesmo Medo, Tempo Não Para, né? Que o Tempo Não Para ali do Cazuza, do... Cazuza? É do Cazuza, né? É do Cazuza o Tempo Não Para? É. O Tempo Não Para... Bom, eu acho que é essa que eles regravaram aí, certo? Mas enfim, pessoal, excelentíssimo álbum, recomendo pra vocês aí, Ódio e Insone, na letra O aqui, no nosso Alphametal. Deixa aqui nos comentários qual banda que vocês escolheriam com a letra O, tá? Ah, deixa nos comentários aí, eu quero ver se eu consigo aqui, ó, vou abrir pra vocês a letra N, e algumas pessoas comentaram na letra M, na letra N, como o Noturnal, o Nervosa, né? Cadê, cadê, cadê? Eu tinha falado do Navigator, e algumas pessoas colocaram o Noturnal e o Nervosa, como bandas também que poderiam participar da letra N aí, certo? E na letra O, quais bandas podem participar? E na próxima, abri-se-cadr-f-g-h-j-h-l-m-n-o-o-p. Que banda poderia entrar na letra P? Escreve na letra O aqui, na letra P a gente faz na semana que vem. Valeu, pessoal, muito obrigado. Fui.